Oi Jorge, tudo bem? Estou aqui em frente à entrada do Alenagui, como vocês podem ver, aqui, local, para prestigiar aqui o evento que está acontecendo agora, nesse momento, que é a sessão de autógrafos com o pessoal do Corretir 49. Estou aqui prestigiando o pessoal do Corretir 49 ali, e as vezes aqui dentro de uma zona estranha aqui. Olha aí, tem licença aqui, boa tarde, obrigado, eu vim aqui prestear vocês aqui. Tá bem? Tá bem? Aqui? Você vem o que é aqui? Aqui a Top Deck é uma loja de card games, vem de Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon... Quem gosta de card, né? Isso, a gente tem alguns materiais também como dados... Pra quem gosta desse tipo de jogo, aqui é um lugar... Aqui é o canto, né? Aqui é o canto. Aqui na Arena Geek, né? Aqui na Arena Geek você tem um pouco de tudo, né? Inclusive, card games. Valeu! Aqui, o canto. O canto, o canto. O que é que eu vou mandar? Como tem, sabe? Eu e desagradando. Sem dúvida que eu vou mandar. O canto, o canto. Tem aqueles que eu vou mandar. Tem o estraço, tem a mozão, ó. Tá faltando... Tem que ser-parciado. Tis, cara. Tis, cara. Tis, cara. Eu, a sua mulher maravilha, chamar a cabelo da... Sim, cara. É muito especial. Obrigado. O senhor está querendo dizer com isso? 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 Olha o Jonathan está querendo dizer com isso. O Camino está querendo dizer com essa opção e agora eminally Mickey Forte Querendo dizer com essa opção Eu vou escolher para ser adversário, vou dar aqui o adversário, vou dar aqui o Mega Mano, o Mega Mano. A outra é o Capitão Rado, o Mega Mano e a Morrigan, lançado o trono de Asgard. Como é que vai ser essa batalha? Quem venceu foi o Ultra e Morrigan. O cenário Wakanda. Agora eu vou experimentar aqui o cenário Wakanda. Eu vou escolher como adversário para lutar. O Hulk pode mudar de cor. O Hulk, o Hulk e Morrigan. O Hulk. A Ciclo, o Hulk. A Ciclo. A Ciclo. A Ciclo. Olha só, acho que eu vou escolher o Thanos aqui, hein? Eita, esse Spider-Man preto, são bons animais, eu acho que eu vou escolher. Olha os aniversários desse jogo. Pois é pessoal, vou embora. Cheguei aqui em casa, estou aqui para compartilhar algumas coisas que eu adquiri lá do Ananageek. E uma foi essa aqui, essa camisa, aquele cabezor rico, que eu comprei em uma loja que tem por lá chamada Imperio Gamer, que é essa aqui, essa loja aqui, uma loja que é especializada em quem joga videogame. Eu, inclusive, experimentei lá jogar em Jussi, que eu até filmei, eu jogando. Jogo de Jussi e Marvás Capcom, no registro. Essa camisa pertence a uma loja chamada Chico Rei. Olha aqui, marca da Chico Rei, que também é uma loja virtual muito importante, que também vende muita coisa. Muita coisa para quem mostre coisas geek, essa loja é uma fornecedora. Essa camisa aqui é um design bem legal, especializada com a camisa Zodico. Quem gosta de camisa como eu, que cresci, sinceramente vai amar essa camisa. Era a única que estava lá disponível no estoque. Sensacional a camisa lá da... Vale a pena. Outra coisa também aqui é compartilhar o que eu adquiri lá, também da loja Imperio Gamer, são esses chaveirinhos aqui, ó. Esse aqui do Batman. Sensacional. Esse chaveirinho do Batman e da Mulher Maravilha. Bom pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Para vocês, chaveirinhos aqui, para você... Colocar sua chave e ficar ostentando para... Seus amigos... Para o pessoal que é geek, é um... Sensacional. Vou colocar na minha chave e ficar ostentando, que é maravilha. Bom pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Para mostrar para vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Também deixa aqui no... Comenta aqui em baixo o que você achou também... O meu registro naquele momento. Vou deixar também aqui em baixo todas as minhas redes sociais, para você acompanhar. Aqui na descrição. Bom, e é isso pessoal que eu tive a falar. Para o alto e avante e sempre vigilantes.